Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Verde, já deixa seu like, se inscreve também, ativa o sininho. Bom rapaziada, vamos lá, mais uma treta aí envolvendo o Gabigol. Hoje eu tinha postado aí no início da tarde, já tinha saído em todos os lugares que o Benja cravou aí mais uma vez, várias mídias já cravaram o Gabigol em 2025 no Palmeiras, que ele já teria assinado um pré-contrato, e o Benja hoje falou de novo sobre isso, que o Gabigol assinou um pré-contrato e vai jogar no Palmeiras em 2025. E Gabigol agora pela tarde, finzinho aí da tarde, ele postou lá no seu Twitter, respondendo o Benjamim sobre isso. Olha o que ele colocou aqui rapaziada, vou colocar aqui na tela pra vocês. Olha lá, o Gabriel colocou aqui no Twitter dele, colocou, marcou o Benjamim, Benjamim Bach, mentiroso, quer aparecer? Te dou essa moral também, colocou ali no finalzinho da tarde, o Gabriel Barbosa respondeu. Assim como respondeu também diversas vezes o Mauro César. Então o Benja colocou, o Gabigol colocou isso aqui, né, respondendo sobre esse acerto do Palmeiras com o Gabigol. E após esse tweet, esse tweet aí do Gabigol, o Benja veio e respondeu o Gabigol, né, e aí deu uma famosa jantada no Gabigol. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem, olha lá, o Kiko Benja postou. Arrogante, eu quero aparecer, né, kkkk. Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando titici-fo. Eu que postei foto querendo diminuir o zico. Eu que estava com camisa do rival e vazou sem querer. Estou andando pra você. Então, mais uma treta aí de Gabigol. Das duas, uma. Uma ou o Gabigol. Não quer, né, que isso vaze de qualquer maneira, né, que esse acerto com o Palmeiras vaze, né. Ou é uma grande mentira mesmo. Ou ele não acertou nada com o Palmeiras. Eu ainda acho que ele vai vir pro Palmeiras em 2025. Do nada, toda a família começou a seguir a Bel, começou a seguir a Leila. Não que isso signifique muita coisa. Mas eu acho, né, e a minha torcida também é essa. Fora o que eu acho, é a minha torcida também, que Gabigol venha pra 2025. Porque, infelizmente, não dá pra depender de Rony, né, nem o Flaco. Até, às vezes, tem uns relampejos aí. Mas não dá pra depender de Rony num ataque do Palmeiras. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que Gabigol vem? Ou que Gabigol vai ficar lá no Flamengo? Ou vai, sei lá, pra Casa do Chapéu também? Grande abraço pra todo mundo. E fica ligado. Amanhã tem live, hein, rapaziada. Amanhã tem live. Vamos falar de tudo. Já se preparar aí pro jogo contra o Flamengo. E também vamos falar um pouco aí desse perrengue aí que vive o Palmeiras atualmente. Valeu, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Deixa seu like aí.